Antes de 1808, Lamarck, um grande cientista, era altamente fixista. A partir de 1808, na bacia de Paris, Lamarck tornou-se evolucionista. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio QQ te explica. Fala, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Tio QQ. E hoje a gente vai começar Teorias Evolucionistas, que são muito importantes para a sua prova. A gente vai falar sobre Lamarck nessa aula. No final, vou comparar com Darwin, que é o que mais cai em prova, comparar Darwin com Lamarck. Mas a gente vai ter uma aula específica só para falar do Charles Darwin, só para falar do Darwin. Eu preciso de uma aula só para falar dele. Essa aula é como se fosse a introdução de Lamarck e a gente fala um pouquinho de Darwin, tá? Agora, bora dizer por que o Lamarck se tornou evolucionista. Primeiro, bora entender o que é fixismo? Fixismo, ele diz que as espécies não mudam. O fixismo diz que as espécies permanecem fixas ao longo do tempo. Anota aí o que eu vou falar, o que a gente chama de imutabilidade das espécies. Imutabilidade, as espécies não mudam. Elas se tornam, na verdade, imutáveis. Segundo Curvier, a única mudança que pode acontecer no mundo é através de catástrofes. O que eles acreditavam no catastrofismo? Esse é o fixismo. Galera, até 1808, o Lamarck também era fixista. Lamarck, já vou contar um pouquinho da historinha dele. Mas ele era fixista. A partir de 1808, através de alguns estudos com moluscos, o Lamarck concluiu, na verdade, que existem mudanças nos seres. Existem algumas transformações. Foi o que ele chamou de transformismo. Hoje a gente trabalha com evolução. Então, a partir de 1808, na Bacia de Paris, ele mudou o pensamento dele. Em 1809, ele escreveu um livro, Filosofia Zoológica. Olha que interessante. Já vem contigo aqui com curiosidade aqui. Só que, galera, para quem não conhece as minhas aulas, sempre ela funciona da seguinte maneira. Eu trabalho com quadro. Tem muita gente que já fala que quadro é ultrapassado. Já falei que não é. Eu vou comprovar, na verdade, que muitos dos meus alunos, eles vão detonar em Biologia, vão detonar em Prova, através da minha didática e através dos esquemas que eu estou fazendo no quadro. Então, começa a pegar papel, começa a pegar caneta, e anota o que eu estou falando. Se você tem preguiça, tira essa preguiça. Não é vergonha. Não está na frente de ninguém. Pode pausar o vídeo, continuar. Mas anote tudo o que eu vou fazer, que isso vai servir para antes de uma prova ou próximo no vestibular. Vai servir? Siga a metodologia. Então, bora começar falando desse cara chamado de Lamarck. Ele nasceu em 1744, morreu em 1829. O nome dele nem era Lamarck, era Jean-Baptiste Antoine de Monet, francês, tá? Então, ele era um naturalista francês. Só que, como ele trabalhou lá para a coroa, ele conseguiu se tornar cavaleiro. E ele se intitulou Cavaleiro de Lamarck. Até hoje, a gente trabalha como Cavaleiro de Lamarck. O Lamarck não foi o primeiro a falar de evolução. Já tinha outros que falaram. O que é evoluir? Evoluir é mudar ao longo do tempo. Evolução vai contra o que a gente chama de fixismo. Fixismo diz que as espécies ficam fixas, elas são imutáveis. Só que o Lamarck foi o primeiro a escrever e a propor uma teoria concreta. Como isso cai em prova? Você vai ir da frente, você vai batendo aquele velho seu print, ou vai anotando, vai escrevendo isso? Ele é o primeiro, olha o que eu já vi em prova, o primeiro a propor uma teoria sistemática para a evolução. Kennedy, me faz compreender melhor o que quer dizer sistemático. Bora traduzir? Ele foi o primeiro a propor uma teoria concreta para a evolução. Então, o Lamarck foi o primeiro a fazer estudos e a mostrar que as espécies podem mudar. Só que o Lamarck começou a estudar, como eu falei para vocês, lá na bacia começou a estudar molúscos, e ele começou a perceber que tinha alguns molúscos que estavam lá, ou pelo menos a concha deles, e não existiam mais hoje. Foi como muita gente que trabalhava com o Lamarck começou a pensar, e Lamarck, poxa, essa espécie deixou de existir. Ela foi extinta. E muita gente, poxa, Deus é tão benevolente, como é que ele deixou essa espécie chegar à extinção? Lamarck era altamente criacionista, Lamarck acreditava muito em Deus. Quando Lamarck propôs uma teoria, ele falou, não, não existe extinção. Nenhuma espécie pode se extinguir. Então, segundo a teoria de Lamarck, para o Lamarck ele não existe extinção. Na verdade, a espécie que você está vendo aqui dessa concha, ela existe hoje. Só que ela apenas passou por uma transformação. As espécies, elas podem se transformar. Galera, o Lamarck, ele criou uma lei que a gente chama de Lei do Transformismo. Deixa eu ver se eu entendi, então. O primeiro propôs uma teoria sistemática para a evolução. Ele criou a Lei do Transformismo, onde as espécies podem mudar através de transformações e não existe extinção. Então, para o Lamarck, meus amores, uma espécie, ela pode ir se transformando em outra espécie. Pode ter o que a gente chama de Transformismo. Isso já vai contra o fixismo. Se já vai contra o fixismo, é evolução. Só que é evolução de uma maneira diferente. Começou a fazer os estudos dele em 1808. Foi quando, em 1809, ele lançou o livro dele, Filosofia Zoológica. E olha que interessante. Em 1809, foi o ano que o Charles Darwin nasceu. Foi o ano que o Darwin nasceu. Que coincidência, né? E a gente vai estudar melhor sobre ele. Agora, olha que interessante. Para o Lamarck embasar essa história dele, que espécie não se xingue, espécie se transforma em outra espécie, ele teria que fazer o quê? Escrever um livro. E criar teorias. Foi quando ele começou a pensar que como é que a espécie pode se transformar em outra espécie. Meus amores, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por muito tempo, fala-se, na verdade, em girafa, quando a gente fala de Darwin e quando a gente fala de Lamarck. Na verdade, nem Lamarck e nem Darwin falaram de girafa. O Lamarck uma vez falou sobre a cauda da girafa no livro dele lá. Só que por que cai muito cauda de girafa, ou na verdade pescoço de girafa, cai girafa em prova? É porque teve uma vez um jornalista que para tentar comparar Lamarck e Darwin que cai bastante em prova, ele deu como exemplo a girafa, o pescoço da girafa. Só que ficou tão didático, tão didático, e inseriu no livro didático. E até hoje a gente estuda. Deu para entender? Só que, como eu te falei, o Enem ou outras provas, ele pode pegar um ser que o Lamarck nunca falou, mas colocar o conceito dele. Então é isso que importa em prova, tá? Bora tentar explicar como o Lamarck, como o conceito, não quer dizer que o Lamarck falou, mas como ele falaria da girafa, deixa eu te mostrar. Olha essa foto, essa figura bem aqui, que mostra, na verdade, um fóssil de uma girafa de pescoço pequeno. Se a gente for analisar, as girafas hoje, elas têm pescoço grande. Bora tentar colocar a teoria da Lamarck? Olha, A girafa, ela não se extinguiu, não existe extinção, então a girafa de pescoço pequeno, ela existe até hoje. Só que o que aconteceu com o pescoço dela? Cresceu. Ela sofreu uma transformação. Olha que legal. Segundo o Lamarck, o ambiente, ele tem influência nisso. Então anota aqui. É o ambiente que induz a transformação. Então, a girafa só cresceu o pescoço dela porque é o ambiente que induziu a transformação. Outra coisa, existe uma modificação ambiental por algum motivo e essa modificação gera uma adaptação. Então, tem uma modificação de novo e essa modificação gera uma adaptação por transformação. Que a gente não entende muito bem. Então deixa eu encontrar, deixa eu na verdade tentar mostrar de maneira bem de idade. Olha essa figura aqui, um exemplo de uma girafa há muito tempo de pescoço pequeno e essa girafa de pescoço pequeno ela comia arbustos. Então ela tinha pescoço pequeno, comia arbustos, vivia na vida dela. Só que aconteceu o quê? O ambiente vai induzir a mudança. Vai acontecer uma modificação ambiental. Bora dar outro exemplo aqui nessa outra figura. Acabou, galera, os arbustos. Aconteceu uma modificação ambiental. A girafa ela vai morrer? Para a teoria de Lamarck? Não. Essa modificação gera uma indução no indivíduo e o indivíduo ele vai tentar se adaptar. De que forma ele vai se adaptar? Se transformando. A girafinha ela vai tentar esticar o pescoço e ela vai se transformando até ela ficar com o pescoço grande. Se fosse o Darwin, o Darwin não ia concordar com isso. Segundo o Darwin, não é o ambiente que induz a mudança ou você se transforma para tentar se adaptar ao ambiente. Na verdade, o ambiente seleciona os mais hábitos. Mas a gente vai falar de Darwin futuramente. Então deixa eu ver se eu entendi. De novo, de Lamarck, o ambiente ele induz a transformação no indivíduo. Mas como é que isso acontece? Acontece a modificação ambiental como no caso da girafa. Acabou os arbustos. Essa modificação gera uma adaptação no ser vivo. Como é que ele vai se adaptar? Ele vai se esforçar. Ele se esforça para tentar mudar. Para tentar se adaptar. No caso, a girafa de tanto esticar o pescoço dela e esticar ela acabou ficando com o pescoço grande. Agora, duas leis que são muito importantes para a prova de vocês que você não deve deixar de anotar aqui é a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. O Lamarck, meus amores, ele tinha que comprovar a lei do transformismo. Tinha que comprovar como as espécies poderiam mudar. Ele tinha que, na verdade, argumentar. Por isso que eu falei para vocês que ele conseguiu criar uma teoria concreta. foi um dos primeiros a falar de evolução de maneira concreta. Então, bora olhar aqui, olha. Primeiro, lei do uso e desuso. Segundo essa teoria, parte do nosso corpo pode se desenvolver ou atrofiar quando você usa ou não usa. Então, você que está do outro lado, se você usa muito uma parte do teu corpo, ela pode crescer. Se você não usa, ela pode atrofiar. Kennedy, eu uso muito a minha mão direita. Sei lá, para coçar a minha cara. Você usa a sua mão direita. Então, ela vai crescer. Se você não usa, ela pode atrofiar. Só que, como explicar isso para ser passado em geração a geração? Porque evolução, evoluir, é a mudança ao longo do tempo. Então, a girafa, ela tinha um pescoço pequeno, beleza. Ela começou a, de tanto usar o pescoço dela, cresceu. Lei do uso e desuso. Mas como é que tem nas girafas de hoje? Aí, você tem que criar outra teoria. qual é a outra teoria que fala sobre a transmissão, herança ou transmissão dos caracteres adquiridos. A alteração que é feita pelo uso e desuso são transmitidas. Então, se você usou muito a tua mão, tua mão cresceu, vai ser transmitida. Teu filho vai nascer com mãozão. Então, não esquece, tem essas duas teorias. Outra, galera, tem muitos exemplos. Você não tem que decorar e não tem que acreditar que possa cair. Ah, Kennedy, caiu uma questão de um exemplo que você não falou aqui no vídeo. Sabe por quê? Porque, principalmente uma prova como o Enem, às vezes, ele inventa questões, às vezes, ele inventa uma situação. Eu posso inventar e perguntar para você se é Darwin ou é Lamarck. Então, galera, sabe onde acontece muito isso? É ecologia. Vocês que estão assistindo o meu vídeo de ecologia, de tanto te decorar a cadeia alimentar, às vezes, o Enem coloca uma cadeia alimentar que ele inventou na hora. Relação ecológica. Tem gente que decora a relação ecológica. Você não tem que decorar, você tem que aprender. Então, tem que aprender. Posso dar outro exemplo clássico, mas que você não tem que decorar? Cobra. Se você olhar um fóssil aqui do lado, não estou entendendo esse fóssil. Esse fóssil foi encontrado de algumas cobras com vestígio de patas. Para quem não sabe, galera, a maioria dos répteis eles têm patas. Então, o fato da cobra não ter uma pata é uma coisa que ela pode ter perdido. Agora, tem muita gente que fala que ela perdeu porque ela parou de usar essas patas. De tanto ela rastejar, acabou atrofiando essas patas dela. lei do uso e desuso e acabou sendo transmitido. Então, essa teoria seria a teoria de Lamarck. Então, galera, o Lamarck, toda vez que cai em prova que alguém, pelo uso e desuso, acabou crescendo, atrofiando e foi passado para os descendentes, essa é a teoria que a gente chama de teoria Lamarckista. agora, agora, vamos fazer uma coisa que é muito importante para a sua prova, que é comparar os conhecimentos de Lamarck com Darwin. Lembrando, meus amores, que essa aula que eu vou mostrar aqui, comparando os dois, ela não vai mostrar muito sobre o darwinismo. Eu vou ter uma aula, na verdade, deveria ter essa aula, uma só específica para o Charles Darwin. Deu para entender? Só que essa videoaula vai ser a próxima videoaula, a próxima continuação. O vídeo ficaria muito extenso. E esse vídeo, ou você vai encontrar no YouTube, se você não encontrar no YouTube, você vai encontrar dentro do meu site, o bioexplica.com.br. Lembrando que cada videoaula vai ter os seus materiais, vai ter simulado, podcast, mapa mental, tudo isso lá dentro do site. Tudo bem? Mas tem que ter também a aula de comparação dos dois. Só que para comparar, basta ter o geral. Então, com essa videoaula, você já vai resolver muitos exercícios que estão no meu site. E a próxima, eu vou contar a história do Darwin. Você vai ficar safo em darwinismo. Como é que funciona? Galera, segundo o Lamarck, o ambiente, ele que vai induzir a transformação no indivíduo. Então, a girafa, tinha um pescoço pequeno, o ambiente, não ocorreu uma modificação no ambiente, não acabou lá os arbustos. Então, a girafa, ela cresceu o pescoço dela por causa da lei do uso e desuso. Então, cresceu o pescoço, uso e desuso, acabou crescendo e é transmitido para outra geração. Herança dos caracteres adquiridos. Se eu fosse utilizar o conhecimento darwinista, lembrando, quer dizer que Darwin e Lamarck falaram de girafa? Não. Mas eu posso inventar, não precisa você chegar aqui, tem muita gente que pode chegar. É, Kennedy, eu resolvi uma vez uma questão onde falava lá de um exemplo que não falasse na videoaula. Sabe por quê? Você não precisa decorar o Enem ou outras provas. Muitas vezes, ele até inventa coisas, só que ele cobre ao conceito. Então, tem que você saber o conceito. Se você sabe o conceito, não tem como errar. Mas eu posso dar como exemplo que foi o exemplo clássico, didático, que eu falei para vocês que o jornalista fez para comparar Darwin e Lamarck. Como seria o conhecimento do Darwin? Olha aqui do lado, de novo, a girafa. Segundo o Lamarck, segundo o Lamarck, a girafa tinha pescoço pequeno e depois acabou crescendo o pescoço dela. Mas o Darwin não. Segundo o Darwin, já existia a girafa de pescoço pequeno e a de pescoço grande. Na verdade, existiam girafas de todos os tamanhos. Sabe por quê? Segundo o Darwin, anota aí o que eu vou falar. Existem variações nas espécies. De novo, segundo o Darwin, existem variações nas espécies. O que vai acontecer? Ocorreu uma modificação ambiental. Então, dá uma olhada aí. O problema é que essa modificação acabou com os arbustos embaixo. Tudo bem? Só que a girafa de pescoço pequeno, ela não conseguia alcançar. Então, ela foi lá, não conseguiu. Não teve nada de transformação. Ela cresceu pelo uso-desuso. Ela não conseguiu. E a girafa de pescoço grande conseguiu. Então, a girafa de pescoço grande, ela sobreviveu porque ela é a mais apta. Então, galera, seria essa a explicação. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como funciona. Pro Darwin e pro Lamarck, já caiu uma vez em prova, o que é comum entre Darwin e Lamarck? Sabe o que você vai falar? O ambiente. O ambiente é comum. Só que enquanto que pro Lamarck, o ambiente induz a transformação no indivíduo, pro Darwin, o ambiente seleciona as modificações. Então, já existiam as girafinhas de pescoço pequeno e grande, já existiam variações no ambiente. Só que foi selecionado o mais apto. O ambiente seleciona. Galera, sobrevive o mais apto. E cuidado, se cair em prova que sobrevive o mais forte, tá errado. Não é o mais forte, é o mais apto. Nem sempre o mais forte é o que sobrevive. Outra coisa pro Darwin. Existe a modificação ambiental igualzinho como acontece no Lamarck, só que em vez de gerar uma transformação, essa modificação ambiental, ela seleciona. Então, tá tudo tranquilo, tá tudo em equilíbrio. Modificou o ambiente, bora ver quem consegue sobreviver, bora ver quem é o mais apto, seleciona. Seleção natural, adaptação pela seleção. Bora ver quem consegue sobreviver. Agora, outra coisa que eu queria falar pra vocês, meus amores, nem sempre sobrevive aquele, vamos dizer assim, que é o mais forte e também só sobreviver não quer dizer nada. Na verdade, você tem que deixar descendente. Sabe por quê? Estudaram essas girafas e perceberam, na verdade, que não tem nada a ver com alimentação. A girafa hoje, ela tem um pescoço grande devido a uma seleção sexual. A fêmea foram fazer alguns estudos com girafa e perceberam que a fêmea preferia se acasalar com girafas de pescoço grande. Galera, as girafas, apesar de terem um pescoço grande, elas descem pra comer. Elas comem um pouco mais baixo. Então, não é o pescoço grande que vai fazer ela ter uma melhor adaptação para a alimentação. Na verdade, acredita-se que como ela tinha um pescoço grande, numa luta ela se dava melhor, a fêmea gostava de copular com ela, então, ter mais descendente faz ser mais rápido. Então, seleção natural não é apenas aquele que sobrevive, mas é aquele que sobrevive e deixa eu descender. Meu Deus, me engaviguei agora com o cusco. Credo, o que, né? Sabe por quê, galera? Posso chegar aqui e chegar com você e falar, galera, eu consigo subir um coqueiro só com uma mão e ainda quebra o cúco na cabeça. Eu sou o cara, mas só porque você é o cara, é o mais forte, não quer dizer que você vai deixar descendente, só que ninguém quer cruzar, só que, galera, eu não pego ninguém. Não adianta, galera. Tem que sobreviver e além de sobreviver, deixar descendente. Então, esse foi o caso da girafa que eu mostrei pra vocês. Então, é o mais rápido. Outra coisinha, outra coisinha, galera, é... Teve um cara chamado de Wasteman, que eu vou colocar ele aqui do lado, olha, Wasteman, ele fez um experimento onde ele acabou com uma coisa que a gente chama de herança dos caracteres adquiridos. Só que olha que interessante, muita gente fala que só o Lamarck falou da herança dos caracteres adquiridos. Não. Você sabia que o Darwin, ele também falou da herança dos caracteres? Então, anota o que eu vou falar. O Darwin criou uma teoria chamada de pangênese. E nessa pangênese, ele falou que cada órgão do nosso corpo lançava uma gêmulazinha e essa gêmula se juntava pra formar os gametas. E lá nos gametas passava uma característica adiante. Vou dar um exemplo. Se você bebe muito, bebe, bebe, bebe muito algo, estragou teu fígado, estragou teu fígado, o teu fígado vai produzir uma gêmula que vai lá pro gameto. Na hora que você vai ter um filho, o filho vai nascer com o fígado estragado. Herança dos caracteres adquiridos. Só que, coitado, o Lamarck, ele morreu em 1829. E ele não teve chance de criticar em ele, criticar, criticar a herança dos caracteres adquiridos e ele voltar com o pensamento nele. O Darwin não. O Darwin morreu em 1882. E ele teve a chance de voltar. Na verdade, ele ficou durante anos, anos e anos batendo na pangênese. Então, se cai em prova o Darwin. Só que teve um cara, ele fez o experimento, aproximadamente, tem livro que coloca em 1875, tem livro que coloca em 1880. Traduzindo, o Darwin ainda estava vivo. O Eichmann, olha o experimento dele, que você está vendo aqui. O Eichmann pegou vários camundongos e cortou a cauda desses camundongos e colocou eles para cruzar. Qual era o objetivo? O objetivo dele era mostrar, na verdade, que quando tivesse filhote, não ia nascer sem cauda. Então, o Eichmann, ele acabou com a herança dos caracteres adquiridos. Só que, coitado, o Darwin teve como voltar nessa teoria dele. O Lamarck teve? Não. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, parem de julgar e começar a falar, e muitos professores falam por aí, Lamarck está errado. Lamarck é burrão. Colocar o Lamarck como um erradão e o Darwin como o cara. A teoria mais aceita é a teoria darwinista? Sim. Mas muita coisa que o Lamarck falou foi muito importante para a evolução. E muita coisa que o Lamarck falou está voltando hoje. Hoje a gente sabe, na verdade, que algumas características da gente que estão incorporadas nos nossos genes, elas podem, pelo uso e desuso, ser passado. Isso se chama epigenético. Eu vou falar em outra aula para vocês. Galera, já comprovou-se que algumas pessoas que são ansiosas, exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, ela pode sofrer uma metilação no gene dela e pode ser passado adiante. Até algum tipo de câncer esporádico, isso é chamado de, quem sabe, o pessoal use o termo, neolamarquismo. Então, parem de ficar falando que Lamarck, Lamarck está errado. O problema foi como o Lamarck ele falou. O Lamarck, na verdade, ele exagerou. Mas, galera, você tem que compreender o tempo dele. Então, não fique pensando dessa maneira, colocando o jogo, ah, uma marca errada, apontando o dedo ou para o Darwin. Deu para entender? Eu espero que você resolva o exercício, eu espero ter ajudado nessa videoaula e se eu ajudei, não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar com seus amigos e o Tio Queque sempre vai estar ajudando vocês para você sempre detonar em prova. E eu aguardo vocês numa próxima aula. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.